Música Gente, lembra da Verinha e Pininha que eu conversei aquele dia lá? Zé Marô, Zé Marô, Zé Marô, Zé Marô Hoje está só a Verinha, né? Só a Verinha, é. A Pininha hoje ficou em casa, porque os filhos, ficou chorando, ela ficou lá em casa. Mas eu vim com a Nalva, né? A artista começa, depois de um tempo assim, começa a ter filhos, essas coisas, daí não tem jeito, né? Aí a carreira vai ficando lá, divide um pouquinho, um pouquinho lá, um pouquinho cá e chegamos lá, né? Verinha, conta pra gente, assim, a Verinha e Pininha ainda estão na ativa, estão fazendo show. Pininha e Verinha. Estamos fazendo show com a Nalva Guiara também. Em breve nós estaremos aqui, que a Pininha vai e vem aqui, é claro, né? Retorna, vem fazer. Retorna, se Deus quiser, ele quer, né? E voltando à questão, que eu lembro que vocês são artistas circenses, que vocês pegaram naquela época do circo. Eu volto a falar, quem está com preguiça de ver aquela entrevista, deixa eu só voltar ao seguinte. Circo que a gente vê que tem animal, essas coisas, é a coisa mais recente. Antigamente, circo era um teatro ambulante, praticamente, né? Teatro ambulante, é claro. Tinha o ponto ali, tinha as comédias, tinha drama. Então, naquela época tinha também o Zé de Fortuna, Pitangueira, Zé de Fortuna, tudo com drama, né? E uma curiosidade, pra ela, que ela não sabia, eu não falei ainda. Várias pessoas que eu cheguei a conversar, na hora que no meu celular eu tenho aquela vinhetinha que vocês fizeram. Essa daqui, ó, gente. Zé Maru. Zé Maru. Zé Maru. Zé Maru. Então, essa vinheta que você fez, a senhora que eu mostro pra algum artista, tal, eu pego e falo, ó, a Verinha e Pininha fez, tal, pra fazer igual. Eles olham e falam, nossa, elas são vivas ainda, mas eu achei gozado que eles falam de uma antiga, como se era antiga, do antiga, do antiga. Faz tanto tempo assim. Pior que faz. Eu fiquei impressionado, porque artistas, vamos falar assim, artistas já de idade, falaram, nossa, quando eu era moça eu lembro delas. Olha, e a mesma coisa, as Calvão. As Calvão hoje, vejam, com 60 anos de carreira, fizeram um memorial pra elas, então nós somos da mesma época. Eu comecei a cantar, eu era menininha, eu tinha 15 anos, eu tinha 14 anos. Então agora imagina, né, quantos anos. E Verinha, o que a gente fala pra essa molecada que tá chegando aí, que quer chegar e já tá de cara com casa lotada? Porque a molecada hoje em dia é assim, né, quer chegar. Exatamente, só que eu vou te falar uma coisa, isso aí, como a Nova fala, são sucesso relâmpago. Relâmpago, como minha mãe, sou da roça, caipira, fogo de palha, sabe o que é fogo de palha? Dá aquele, uh, apaga. Então, você tem que sempre ir na maciota ali, ó, e lutar. Porque na nossa época, você gravava e você tinha talento. Hoje não, você tem dinheiro e... E um computador que o cara consegue mudar as coisas. Muda ali, desafina, vai, sobe, você canta. Só que é uma coisa, não é uma coisa duradoura. Então, o nosso, você vê, na nossa época, você vê falar, Tunique e Tinoco, Zico e Zeca, Lio e Léo, Irmãs Galvão, Meninha e Verinha. Então, são, a gente tá sempre na ativa, tá ali. Quantos anos aí? As Irmãs Galvão tem 60 anos de carreira. Nós, nessa época, tá bom. 90 anos de carreira, um monte de fã-clube por aí, gente que segue. Exatamente. Isso é uma coisa que os sucessos, os relâmpagos, assim, não tem, né? Nós, Pininha e Verinha, não seguimos Irmãs Galvão, por quê? Porque o Zelão faleceu, então foi um infarto, assim, violento a Pininha. Naquela época, isso há 40 anos atrás. Pera aí, só pra turma entender, quem que é o Zelão no meio da história? O Zelão, era um trio. Zelão, Pininha e Verinha. Vocês eram três, assim. Então, o Zelão, pai da Pininha, deu um infarto, de repente. E naquela época, isso há 40 anos atrás, ninguém sabia o que era depressão. Hoje em dia, depressão, todo mundo sabe o que é. Daquela época, não. Depressão... E a Pininha perdeu uma sanfona, porque nós é lútreo. A Pininha tocando sanfona, o Zelão violão e eu no fuchê. Então, o que acontece? Ela perdeu uma sanfona, que ficou 20 anos sem abrir. Ela não podia ver microfone, ela não podia... São nada, nada, nada. Vocês ficaram parados? Aí nós paramos. Eu tive a oportunidade de continuar com outras duplas, mas eu achava que isso aí, eu ia ser infiel a ela, porque nós não paramos, porque toda briga, quando você para, as duplas, porque briga. Então, cada um passa por um lado, por outro. Mas nós não brigamos, nós foi uma coisa assim... Porque ela teve que parar, entende? Exatamente. Então, depois do tempo, voltamos, estamos aí na estrada até hoje. Gente, quer conhecer música de verdade? Gente que fez história de verdade, ó. O link tá aqui dela, das pesquisas. Eu tô deixando umas coisinhas, ó. Pra conhecer mais. Que será, será, aquilo que for, será. O futuro não se vê. Que será, será, o que for, será. É felicidade de vocês. Esse é nosso, sucesso nosso. A maioria, tem muita gente que vê o programa, mas o grande público jovem que eu vejo, eles não se interessam com esse tipo de música. Não se interessam. Eu sempre puxo a orelha para falar, vamos conhecer. Isso é história. É o que eles falam, sertanejo universitário. Mas não existe, sertanejo é aquele raiz mesmo. Então tem que ser só sertanejo, mas não universitário, não sertanejo O sertanejo é raiz, é lá do mato mesmo E eu me orgulho em ser sertanejo do mato Gosto do interior, eu amo interior O pessoal do interior aqui, principalmente aqui, esse povo de São Carlos Essa já é a quarta vez que nós estamos de volta aqui Então o povo daqui de São Carlos está de parabéns e é muito acolhedor Parabéns de Pininha e Verinha e Nova Guiar também que eu acompanho ela O programa vai para o Brasil inteiro Nesse link que eu estou deixando aqui, tem o telefone teu, da Nau Tudo quem quiser chamar para fazer show, dá para rodar o Brasil inteiro Com certeza Um beijinho doce no coração de cada um de vocês Tchau, tchau